É a bolinha, é mamãe, é? É a bolinha, é? Que bolinha bonita, mamãe! Joga ela no chão, joga! Joga ela no chão, joga! Eita! 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 É? Joga ela no chão, joga, pra ela cair, joga! Joga a bolinha! Cadê a bolinha? Cadê? Brum, 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 piuí, piuí, é o trenzinho, é? É o trenzinho, mamãe, é? Piuí, é o trenzinho, é a bolinha, jogue ela, jogue! Jogue ela pra ela ficar, pra ela acender a luzinha, jogue! Jogue! Jogue pra ela acender a luzinha! Piuí! Piuí, piuí! É o trenzinho! Piuí! Piuí! Piuí, piuí! Piuí, piuí! 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 Ih! Ih, piuí, mamãe! É a bolinha que tem luzinha, é? Cadê a bolinha? Mostra pra mamãe a bolinha! Ih, piuí, mamãe! E tem peixinho nela. Jogue ela, mamãe. Jogue. Até o dedinho. E aí. Tem luzinha nessa bolinha. E tem peixinho. E aí. Que bolinha bonita. Joga a bolinha, jogue pra ela acender, jogue Assim, assim Vai, joga a bolinha pra ela acender, jogue mamãe, jogue Jogue ela Jogue ela pra ela acender Joga ela no chão pra ela acender e bota Assim Assim, a bolinha assim Acenda ela Acenda Acenda mamãe Iiii, acende Acendeu a bolinha Iiii Neninha aprendeu a acender a bolinha Iiii, mamãe Acenda ela mamãe, acenda Acenda bolinha, acenda Acenda ela Iiii, Neninha aprendeu a acender a bolinha Iiii, Neninha aprendeu, aprendeu a acender a bolinha O bebê de mamãe aprendeu, foi O bebê de mamãe aprendeu Cadê a bolinha, cadê? Cadê ela? Iiii, acenda ela mamãe, acenda Acenda a bolinha mamãe Iiii, eita Iiii, Neninha acendeu a bolinha Iiii, que bolinha bonita Iiii, eita É bonita, essa bolinha é bonita Iiii, eita Iiii, eita Acendeu ela mamãe, acendeu Iiii, eita É a bolinha mamãe, a gente gosta dela, gosta Iiii, eita Iiii, eita Tem um peixinho né Lá mamãe Iiii, eita Beijo 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 Lian, Beijo Cadê o beijo de mamãe?